A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol de 11, uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol é adepto, e os portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto de Paris. Susana Rodrigues.